Menina, vim aqui saber como está os preparativos para o Pernalonga, porque essa festa eu não perco por nada, vou demais! Vem ver comigo como está aqui. Vem com a gelada, tomando ciroque, curtindo da balada, só dando virote e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. É verdade, 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 é verdade. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo, além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me pedi pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destrui os sonhos que um dia sonhei. Quer saber?